Oi galera, olha aí ó, o vento se inscreve no canal dele, pescando com alaúrna cimento, aí ó, aí galera, olha o tamanho, essa é gigante, valeu a pena, valeu a pena, só alegria, vamos buscar mais companheiro, canal do Juninho, canal que vai bombando o Brasil inteiro, tamo junto, tamo junto, lagô azul, lagô azul galera,